Oi gente, hoje pra mim é um dia muito especial, é o lançamento do meu podcast Jerusa Defende, eu tô muito feliz, pra quem não me conhece, meu nome é Jerusa Drummond, sou procuradora do estado, sou consultora de relacionamentos abusivos, tenho um projeto que é o Chora em Movimento, que eu atendo vítimas de relacionamentos abusivos e também fui uma vítima de relacionamento abusivo, fui não né, ainda continuo sendo. Eu não podia estrear esse podcast de maneira mais especial que é com Nayara Nery, que é a minha convidada de hoje. Nayara, ela é uma das coordenadoras do coletivo Mães na Luta Regional Minas Gerais e ela vai contar um pouco pra gente da história dela, vai contar o que é esse coletivo Mães na Luta e o papo vai ser muito bom. Cês aguentem aí. E aí Nayara, tá boa? Tudo bem, doutora, bota lá todos. Então, o coletivo Mães na Luta começou com a luz. Há uns anos atrás, ela tinha perdido a guarda dos filhos dela, sem entender, ela começou a buscar no Google mesmo o que tinha acontecido, o porquê dos porquês. Nós não tínhamos conhecimento ainda, eu falo por mim também, do que que era alienação parental. Junto com ela, a jornalista Adriana Mendes também, ela procurando, encontrou ela, que ela tinha uma página pessoal onde ela contava a história dela, que uniu com outra mãe também, que tinha uma história muito parecida. Então, na verdade, o coletivo Mães na Luta é uma união de mães que sofrem violência doméstica, que estão também em litígio em virtude de guarda e também sofrem violência institucional através da lei de alienação parental. Correto. Foi assim, elas tinham um grupo das mães que tinham sofrido, o filho tinha passado pelo abuso sexual e as mães que só tinha puramente alienação parental. Entendi. E a luz veio e uniu esses dois grupos que hoje se tornou o Mães na Luta, né? Eu entrei dentro desse grupo, tem uns dois anos, dois anos e meio que eu entrei, adentrei, né? No grupo das mães e eu fui buscando esse grupo para poder ter um apoio, porque o que me foi falado foi isso, através de um amigo que conhecia, acompanhava no Instagram, me fez o contato, passou o contato delas, eu entrei em contato e passei pela triagem, né? Por causa da história, são várias mães, muitas mães. E adentrei ao grupo. E nisso, assim, eu fiquei estarecida, porque parecia que era uma única história para milhões de mulheres, porque nós dividimos a mesma história, parece que casamos com o mesmo marido. Entendi. É, assim, imensurável. Gente, só para vocês entenderem, eu também tive contato com as mães do coletivo Mães na Luta. Só para vocês entenderem, ficar claro o que a Nayara falou, essas mães, essas mulheres desse coletivo, todas têm uma história de violência. Sim. Ou violência doméstica, ou violência com os seus filhos, ou violência através do poder judiciário. E a psicológica, né? E a psicológica, que é a violência institucional. Então, essas mulheres, elas, uma ajuda a outra, dando caminho, falando, olha, faz isso, faz aquilo. Sim. É um grupo onde outras mulheres que estão passando pela violência doméstica, pela violência contra os seus filhos, podem buscar auxílio nesse grupo. Sim, esse grupo foi um grupo de força, nós nos unimos, entendemos, infelizmente, que é através da dor, né? A dor nos uniu, o trauma nos uniu, os nossos filhos nos uniu. E, assim, lá tem dia que você vai encontrar, assim, choros. Aliás, todos os dias tem choro, né? Então, assim, são desabafos. Nós vimos processos umas das outras. A gente discute, né? O que que está acontecendo, porque são várias regionais, né? Eu sou, estou em Minas, sou responsável de Minas junto com a Renata, tem a Luz, nós temos a Dani também, aqui é São Paulo, Pernambuco, Rio, nós temos mães em Curitiba, Santa Catarina, temos mães em cada estado, nós temos uma representante. E qual é o objetivo principal do Mães da Luta? A revogação da alienação parental. Da lei de alienação parental. Antes da gente entrar nesse assunto dessa lei, que inclusive embrulha o estômago, já vou dizendo que esta lei, pra mim, o meu embrulho no estômago não é nem a lei em si, é a possibilidade de bandido poder alegar alienação parental. Antes disso, Nayara, eu sei que é difícil, eu entendo, porque eu também sou vítima de violência doméstica, mas eu gostaria que você contasse pra todo mundo que está nos acompanhando um pouco da sua história. Então, minha história inicia em 2014, juridicamente falando. Eu tenho uma filha que hoje tem 12 anos, na época ela tinha 3 anos de idade. e eu fui dar banho na minha filha e sempre reparei que ela tinha uma vermelhidão na parte íntima dela. Eu tinha levado ela já em pediatras, eu achava que era assadura, não tinha conhecimento. Até que um dia, nós tivemos uma briga, ele fez uma viagem, nós tivemos uma discussão. Nós quem? Eu e ele. Ele quem? O pai da minha filha. E aí, eu falei, eu não quero mais, eu quero separar mesmo, não vai dar pra continuar nesse relacionamento. E essa vermelhidão, você viu, você ainda estava com ele? Na mesma casa. Na mesma casa. Exatamente. E aí, eu liguei pra minha mãe, no telefone, conversando com minha mãe, comentando com ela que eu não aguentava mais, que eu queria sair. E aí, minha filha me chamou. Mamãe, aí eu não dei atenção no telefone, eu falei, só um pouquinho, minha filha. E ela me chamou de novo, eu falei, só um pouquinho, minha filha. Na terceira vez, eu olhei pra ela, ela estava branca. E eu falei, uai, tem algum problema. Aí, eu falei, mãe, daqui a pouquinho eu te ligo. Desliguei o telefone. Quando eu fui olhar pra minha filha, minha filha tremia, branca, a boca branca. E ela fez na mãozinha assim, xixi, xixi, xixi. Qual a idade que ela tinha? Três anos. Três anos. E aí, ela fez a mãozinha assim, xixi, 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 e falou assim, não conta, e falou o nome do pai. Ela não chamava o pai de pai, chamava o pai pelo nome. Ele enfiou a língua na minha boca, fez cosquinha na minha pepeca e no meu fofo. Aquilo eu fiquei, aí desceu, né? O sangue desce, não acredita. No primeiro momento, eu confesso que eu falei assim, não, tem alguma coisa errada aí. Mas aí, ela repetiu e mostrou como que ele tinha feito. E eu falei, não, se ela, não tem como, assim, se ela tá mostrando isso, eu acho que assim, por mais que eu passasse, eu poderia passar, tá? Baseando nessa possibilidade. 500 filmes, tipos de coisa que ela poderia ter visto, não bateria com aquilo ali. Entendeu? E aí, ela veio contando mais coisas, né? Ah, papai, mexe e faz cosquinha assim, põe, ela falou, ele põe o pio-pio dele aqui. Então, ela foi gesticulando. Pede pra dar beijo. Pede pra dar beijinho. Então, eu peguei e liguei pra um amigo, que era procurador, é procurador do estado fora. E ele falou comigo, olha, eu sinto muito, mas você precisa ir na delegacia. Eu falei, mas como que eu vou na delegacia? E aí, ele falou, só vai. Depois você me liga. E eu atravessei a rua, tinha uma delegacia próxima à minha casa, com a roupa do corpo que eu tava a descer. E aí, eu cheguei lá, o pessoal falou assim, não é aqui, tem uma delegacia especializada da criança. Fui, tomei banho, dei banho na minha filha, porque lá funciona só duas horas, isso era o quê? Umas 11 horas, meio-dia, mais ou menos esse horário. E fui. Falaram que era lá em cima, na Alfonso Pena, e já tinha passado pro Carlos Prates. Chegando lá, você passa ali, já é o primeiro paredão, porque te dá um choque, assim, de realidade, onde você tá. Tipo eu, você vim parar aqui. Sim. E aí, eu me deparei com outras crianças lá, e adolescente, então assim, ali minha realidade com... A ficha caiu. É, já começou ali a dar uma balançada, e aí o choro começou a vir, porque até então você dá uma endurecida, porque ainda eu estava... Você tava no automático. Sim, incrédula. Confesso que eu ainda estava incrédula. E eu fui interrogada, e o investigador falou comigo que ela precisaria ir pro IML, fazer corpo de medo. Eu falei que não tinha necessidade, que eu achava que ele só tinha passado a mão pelo jeito que ela tinha falado. Ele falou, não mãe, tem que ir de qualquer forma. E eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, eu não imaginava que tinha outro mundo me esperando ali. assim, nunca, não desejo meu pior inimigo. Eles fazem um exame ginecológico na criança. E eles deitaram a minha filha, ela chorando muito, eu segurei a mãozinha dela, e o médico faz o exame. E aí o médico lê essa filha pra mim e fala assim, mãe, fica tranquila, não houve a penetração em si. Porque se tivesse, sua filha já estava morta pra morrer aqui, porque ela teria uma hemorragia interna. Mas, tem um detalhezinho aqui, e ele me chamou, ele falou, dá uma olhadinha se a senhora já viu isso daqui. E aí na parte íntima dela, tinha um, parecia um arrocheamento, um pequeno arrocheamento, assim, nessa parte íntima dela. Ali, doutora, morreu uma mulher. Morri, morri mulher e nasci mãe, mãe 100%. Porque eu preferia morrer do que, desculpa, do que ver aquilo tudo que eu vi. O choro da minha filha, a situação, eu saí dali, eu saí roca, parecia que tinha morrido tudo aqui dentro, eu só via ela. E fora, eu imagino que você deve ter sentido, né, o que a gente sempre sente, a culpa, né, aonde eu estava, né? E o que é pior, eu estava em casa, quando tudo isso aconteceu. E é o que eu carrego de dor, porque ele chegava em casa, ele buscava ela comigo, levava no colégio, e ele continuava trabalhando. Ele chegava em casa, então assim, ela já estava de banho tomar, já tinha comido. Nossa relação já não existia mais, mas eu fiquei por ela, porque eu não tive um pai presente. Você ficou porque é o sonho de grande parte das vítimas de abuso, né? É o ter a família, eu tenho que manter a família, é a forma, é todo aquele recalque que você tem de antes. Eu passei por isso, né? Eu quis continuar com o demônio, porque eu achava que eu deveria manter a família. Agora, é até bom a gente avisar, o pessoal que está assistindo, quem é do demônio não faz família. E abusador, ele é o seguinte, quando o capeta não vem, manda o secretário. Ele é o próprio secretário do demônio. Ele não consegue ter família. Pelo contrário, ele destrói a família. Pode continuar. E foi, e ele pegava ela e ia para o quarto dela brincar. E eu achava assim, poxa, momento pai e filha. Eu achava aquilo maravilhoso. Sabe, assim, para ela, importante para ela, presença masculina, aquela coisa. Ainda mais que você não teve. Como não tive. Eu achava aquilo muito importante para ela. E aí, eu ficava assistindo televisão, porque eu já tinha dado banho, dei comida, dei tudo. Depois que eles brincavam, eu ponho ela para dormir. Você ia até descansar um pouco, né? Sim, porque eu vivia por conta dela, da Aline. Até tudo isso acontecer, dois anos, quase dois anos após, eu fiquei por conta dela. Porque, tipo assim, depois desse processo todo, quando nós saímos de lá, ela tinha muito... Quando a gente morava junto com ele, ela fazia xixi na roupa, sem motivo. Pavor, né? E eu não entendia. Dava sinais, mas eu não entendia. Ela tinha pânico noturno, e eu não sabia o porquê. Quando nós fomos para casa, a minha família parou. E aí, a gente já tinha descoberto tudo isso. Ela se sentiu segura. Que eu fui entender o que estava acontecendo com a minha filha. Aí, deixa eu te falar. Depois que você foi no IML e aconteceu isso, que o legista te mostrou esse arrocheado nas partes íntimas dela, o que você fez? Eu fui, voltei, né? O processo encaminhou, voltei à delegacia da criança e eles pediram uma medida protetiva para ela. E foi para a Vara da Infância e Juventude. Esse pedido nunca chegou dentro da Vara da Infância. Eu tive que ir com minhas próprias pernas, procurar a promotoria e pedir uma medida protetiva para a minha filha. Você conseguiu? Consegui, com muita dificuldade. Eu tive a ajuda de um grande advogado na época, vou até falar, o doutor Fernando Magalhães, sensacional, teve comigo como amigo nisso tudo. E ele que conseguiu essa medida. Ele falou, vai você, tenta lá e eu vou te... Foi me estruturando. E teve um processo na Vara da Infância? Teve. Esse processo dela tramitou de 2014 a 2018, salvo engano. Ele recebeu o benefício da dúvida, o Indúbio Prorel. Com tudo dentro do processo, todas as provas, fala dela, exame, DML, vídeo dela. Não, agora deixa eu respirar. Gente, eu vou pegar essa parte aqui que a Nayara falou, porque é chocante. A dúvida, porque em processo existe isso. Você sabe, você é bacharel. Sim. Na dúvida, beneficia-se um réu. Fala que isso não tem que mudar. Como na dúvida pode beneficiar um réu e esse réu, esse réu sendo investigado por abuso de incapaz, estupro de vulnerável, porque não há necessidade da penetração para ser estupro, tá? Estupro de vulnerável. Agora, um cavalão velho desse aproveitou da criança, aproveitou das suas dores de não ter tido um pai, da sua fragilidade, de você descansar quando ele está com ela, porque ele sabia desse seu ponto fraco. Sim. Porque o abusador, ele fica antenado. E muito inteligente. É, ué, abusou da própria filha e a dúvida é a favor dele e não a favor da criança. Aonde pode a vara da infância ser defensora do estatuto da criança e do adolescente? Se ela dá dúvida para o réu, o réu era o quê? Acusado de abuso. Não, gente. Esse país é o país da inversão de valores. Você desculpa, Naira, pode continuar. Não, não tem, doutora. O que doeu nesse resultado, o pior, né, é que na dúvida ele teve o benefício. E minha filha? É o que eu estou dizendo? Minha filha não teve o estatuto da criança, do adolescente. Minha filha não teve a constituição. Minha filha não teve juiz, promotor, ninguém do lado dela. Quando eu achei que o pesadelo era só esse, entre aspas, só até aí. Tem mais, Naira? Tem. Tem mais. Gente, presta atenção. Eles retiraram minha guarda. Ele entrou com o processo de alienação parental e retiraram. E ele estava sendo investigado? Ainda sim. Ainda sim. Dentro, o processo ainda estava aberto. Não tinha saído a sentença. Eles foram e passaram a guarda da minha filha para os pais dele. Onde que ele tinha livre acesso, ela tem, né? Porque eu ainda estou sem minha filha. E aí... Pera, para o povo entender. Está vendo esse... Já saiu a sentença? Esse saiu do primeiro, de 2014. Ele foi absolvido? Absolvido pela dúvida. Ah, absolvido pela dúvida, né? Já que eu não sei se ele mexeu nas partes íntimas de uma criança de três anos. Então, vamos dar o benefício da dúvida? Olha, esse daí já me deixou até cegar. Aí ele vai à vara de família. Vai à vara de família. Acusando que eu fiz falsas denúncias contra ele de abuso sexual. Gente, só explicar aqui, porque às vezes quem está nos assistindo, nos acompanhando, não sabe o que é isso. Alienação parental é quando um genitor denigre. Sim. O outro genitor denigre para quem? Para criança ou para adolescente? Para os filhos. Tá? Isso é alienação parental. Então, o pobrezinho foi na vara de família, alegou que você estava denegrindo a ele. Então, ele chamou a filha dele de três anos de mentirosa. Exatamente. A mãe de louca. O Estado não fez nada e o bonitão conseguiu alienação parental. Ele conseguiu a guarda. Ele entrou com o terceiro interessado, que eram os avós. Falando que eu estava praticando alienação parental. Aí, o que aconteceu? Dentro da vara de família. Começaram-se os estudos com a minha filha. Ela começou a relatar para as psicólogas o que acontecia com ela. E isso, em paralelo, ainda estava aberto o de 2014. E aí, ela falou com as psicólogas. Ela me relatou isso várias vezes. Para as psicólogas, tudo o que aconteceu. E as psicólogas falavam que minha filha era mentirosa. E aí, eu comecei a perceber essa hostilidade. Quando ele chegava lá. Tipo assim, eu chegava para visitar minha filha. Eu ficava do lado de fora. E o bonito entrava. Tinha que ser protegido de mim. Não eu ser protegida dele. As psicólogas fizeram um laudo dizendo que a sua filha de 3 anos é mentirosa. Mentirosa. Sim. Aí, apresentaram esse laudo para o juiz. Para o juiz. Aí, ele conseguiu a reversão da guarda. É isso? Não. A guarda continua com os avós. Ah, tá. Os avós conseguiram a guarda. Isso. Nem eu, nem ele. Ele é proibido de chegar perto dela fora do fórum. Aham. Nós estamos afastados. Tanto eu, quanto ele. Só que ele vê minha filha a hora que ele quer. E eu não. Eu não tenho notícia de escola, de nada. Não tenho... Quase que eu caio da cadeira. Três anos. Fiquei... Três anos sem ver minha filha. Fui ver ela agora no mês de março. Maio. Agora, de 24 de maio. Os avós moram aonde? No bairro Castelo. E ele? De ser no Vera Cruz. Mas, eu tenho provas. Ele já declarou, dentro do processo, para a juíza, que ele morava com os pais. Gente, é... É difícil. Eu tô gaga. É difícil. E não. Voltando um pouquinho mais para trás. Quando eles reverteram a guarda, deixando com os avós, eu pedi a visitação para ver minha filha. E aí, eu consegui, com muito custo, ver ela de 15 em 15 dias, durante horas, no domingo. E aí, chegando um domingo, que era dia das mães, e aniversário dela, que sempre fica muito próximo. Para mim, é uma data mais do que especial. É o meu renascimento, né? Eu nasci de novo. A gente nasce mãe de novo, né? Sim. E... E aí, eu fui buscar a minha filha. Ela falou que não queria vir comigo. Eu estranhei. Falei, gente, mas por que? Eu falei, não, filha. Por favor, vamos. A mamãe preparou lá para você, bolo, tudo. Eu tinha preparado tudo, de verdade. E abraçando ela. Aí, desceu os dois avós. Eu estranhei, porque ela já veio muito tensa. Mãe conhece o filho, né? É lógico, é. Ela veio muito tensa e desceram os dois. Eu falei assim, mãe, tem alguma coisa errada. E eu tenho as filmagens desse dia. É o que eles não esperavam. E aí, ela desce. Ela fala assim, não, mãe, então tá bom, eu vou. E eu peguei a mochilinha dela, pus ela dentro do carro. E nós fomos caminhando para fazer os afazeres do dia. A programação que eu tinha feito para o domingo. De repente, minha filha cai no choro. E treme, cai no choro. Ela começa a falar que ela não poderia ter ido. Eu falei, mas por que ali? Eu parei o carro bem ali. Na época, eu morava no Buritis. E eles no castelo. E aí, eles colocaram, assim, na cabeça dela uma pressão. Que se ela fosse comigo aquele dia, quando ela chegasse em casa, ela iria apanhar, e muita. Eu falei assim, mas que história é essa de apanhar? E aí, minha filha relatou. Ah, mamãe, e começou aquele choro. Eles me batem, me batem com fivela de cinto. Me prendem no quarto escuro. O meu pai faz as gravações de mim com cinto na mão. Meu pai vai lá me ver. Aí, e quando... Desculpa, gente, não é sorriso, não é tensão. É porque o negócio é tão absurdo? É tão absurdo? Porque dá vontade de você sair gritando na rua, igual maluca. Porque precisa que alguém escuta. E eu ser de mãos atadas, né? Exatamente. Aí, minha filha fala. Mãe, quando eu fico lá de noite, eu deito na cama. Ele espera todo mundo deitar. Ele deita na minha cama, camufla na minha cama. E ele passa um negócio quente na minha perna. E eu, escutando aquilo, o coração já na boca. Ela falou assim, eu falei, mas que negócio quente? Ela falou assim, um negócio quente que sai uma slime branca. E aquilo assim, eu falei, slime branca. Não, inclusive você tá tremendo agora. É porque não dá. Não dá. É surreal. Não dá. Não dá. Embrulha o estômago, realmente. Não sei. Não sei nem te falar. Porque eu acho que o que eu quero falar, eu não posso falar. Entendi. É, e aí, eu tipo assim, eu queria brigar, dar carinho e tudo mais. Aí, eu fiquei com ela, consegui, com o juiz de plantão, ficar com ela dois meses e meio. Nesses dois meses e meio, eles correram por fora, não sei te falar como. Saiu a negativa da nova medida protetiva que eu pedi dela, no mesmo dia. E a busca e apreensão da minha filha, no mesmo dia. Saiu duas determinações de duas varas diferentes, uma criminal e outra de família, no mesmo dia. Eu chegando com a minha filha no shopping, eu cheguei na garagem da minha casa, tinha dois policiais e duas assistentes sociais. Parecia que éramos duas fugitivas. E eles já correram e pegaram a minha filha. Ela correu, parecia bicho. E o policial já veio pôr a mão nela e foi aquele escândalo no prédio, todo mundo ficou sabendo. E eles subiram, eu mandando tirar a mão da minha filha, aquela confusão, o policial me puxando. Na hora que eu chego ali em cima, eles tentam acalmar, mas aquele barraco todo, porque não tem como, e minha filha gritando que não queria ir, me aparecem os avós. E essa avó pega o braço da minha filha, por aqui, sai arrastando minha filha pela rua. Eu fui segurada. Porque, tipo assim, o grito dela não sai da minha cabeça. Eu falo que eles matam o psicológico dos nossos filhos e acabam com a gente como mãe. Porque eu não tenho vida. Eu durmo e acordo pensando na minha filha todos os dias. Você pode falar com ela no telefone? Falo, falo com ela hoje. Por uma determinação do desembargador, porque a juíza da vara que está no meu processo, ela não me define nada, ela não me dá nada. Nada que você pede, ela concede. E eu sempre sou a ruim da história. Ele consegue tudo. Faz vista grossa pra tudo. Eu tenho provas dentro desse processo, assim, que não tem como negar o que acontece. Provas, tá? Assim, provas cabais. Era pra ter revertido a guarda da minha filha. Não, era pra ele estar preso, né? Exatamente. Era pra ele estar preso de conversa. Ele e os familiares. E os pais. Tudo tapiroto. Porque cometeram crime. Tudo tapiroto. Cometeram crime junto com o pai. Com a trilha. Sim. Porque dessa denúncia de 2019, minha filha teve oitiva antecipada. E ela relatou pra promotora tudo isso. Dos castigos. E a promotora? Não. Vai escutando. Minha filha contou que a avó colocava pomada nesse dedinho, uma pomadinha amarela, e colocava num buraquinho pequenininho que ela tem. Doutora, eu não sabia que tinha um buraquinho pequenininho. Eu não sabia. Eu nem sabia desse negócio. Eu descobri isso dentro do Adilomberes. Lá que eu fui encaminhada pra lá. E aí, assim, a promotora teve a audácia de falar no laudo dela, no parecer dela. que a minha filha tinha mais medo das agressões do que o abuso em si. Que a fala dela não era de uma criança que era abusada. Eu não sei qual é a fala de uma criança que sofreu o abuso. Porque... É... Até tem que... Gente, olha... Sinceramente. Toma uma água que eu quero fazer uma parte aqui. O que que acontece? Vocês estão vendo um relato da Nayara. É um relato da mãe que teve a sua filha retirada dela. Uma filha vítima de abuso, relatado pela própria criança, várias vezes, pra várias... Pra psicólogos, promotores, pra várias pessoas e nada aconteceu. O que eu queria deixar aqui bem claro, muito claro, é que essas pessoas que exercem cargo de poder, promotores, juízes, eu mesmo, procuradores, nós temos que saber que a gente não é nada nessa vida. A gente está. Uma promotora para dizer que aquilo que a criança falou não corresponde à fala de uma criança abusada, ela tem que ser PHD em estudo humano, PHD em psicologia infantil, ter doutorado, pós-doutorado, e eu garanto que não tem. E só quero falar pra essas pessoas que acham que isso é fala ou não é fala de uma criança vítima de abuso, que tem criança que perde a fala. Tem criança que não fala. Porque a dor é imensa. Eu queria saber desse pessoal se eles já tiveram um filho abusado pelo próprio pai, se eles já foram vítima de violência doméstica, esse pessoal mora em Nárbia. Sim, eu penso a mesma coisa. E aí, Nayara? E aí... Você conseguiu ficar dois meses com ela porque você gravou o que ela disse? Eu levei a ocorrência, o que houve com o laudo DML, pro juiz de plantão. Foi ele que deu e saiu de madrugada. Eram umas duas, três horas da manhã que eu tive... Olha, eu nunca cheguei a contar, mas eu fiquei escondida com a minha filha até sair essa determinação. E isso não só eu. Eu acho que 90% de mães tem que se esconder até sair uma decisão ou... Conheço várias que estão escondidas. Sim, e eu fiquei escondida também. E eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Passei por isso, mas não adiantou, né? Veio, posteriormente, como eles fizeram da primeira vez... Agora eu penso o seguinte, hoje ela com 12 anos, ela não pode falar? Tipo, a vontade dela é levada em consideração. Hoje eles não deixam a minha filha falar. As minhas ligações com ela são monitoradas, os avós ficam do lado. Inclusive, eles juntaram agora recentemente uma ligação que ela faz pra mim. É assim, absurda. Ela já me liga sendo gravada. E assim, nas conversas que eu tenho com ela, ela sempre olha pro lado assim, sabe? Ou então olha assim, porque eles ficam dando sinal. Sinal de, tipo assim, não fala isso, não fala aquilo. E o horário de desligar a ligação é 9 horas. Então o telefone toca, 9 horas. Então parece um despertador. É, o que não acontece com ele, né? Porque é pai e mãe dele, duvido que ele passe por isso. E esse telefone que ela fala comigo, ele só liga no horário que ela fala comigo. Ele não funciona. Eu não consigo falar com a minha filha horário nenhum. Só no horário que nós duas marcamos. E você sabe como que ela tá indo na escola? Você tem notícia disso quando ela doer? Não. Quando ela... Nada? Não, eu que pergunto assim, mas ela não fala. Tá sempre tudo bem. Eu nunca vi uma criança, uma adolescente agora, né? E o seu processo tá em andamento? Tá em andamento. Ainda vai fazer... E o que você tá requerendo? Eu quero minha filha de volta. Quero minha filha de volta. Pra eu cuidar dela. Porque agora sim. Doutora, é o que eu me coloquei desde o princípio. E foi o que me manteve viva. Vou ser muito sincera. É o que me manteve viva. Porque eu vi muitas mães caírem. Muitas. Em suicídio. Muitas. Porque a culpa é muito grande. Muitas suicidam. Muitas. Não aguenta. Eu aguento. Eu acho que o amor. Meu amor por ela... Como é que você vive? Conta pra mim, Nayara. Como é o seu dia a dia sem sua filha, sem saber como ela está? Ela é uma ferida aberta. Eu não tenho um minuto do meu dia que eu não pense nela. Se eu tô almoçando, eu penso no que ela tá almoçando. Se eu tô comendo de tarde, eu penso no que ela tá comendo de tarde. Eu olho pro relógio. Eu falo se esse horário ela tá saindo do colégio. Tudo que eu faço. Eu vou no shopping. Não tem como eu não passar na sessão infantil ou de criança, adolescente, pra olhar uma coisa pra ela. Não tem nada que eu não compre pra mim que eu queira comprar pra ela. E dormir é uma coisa que eu não conheço desde quando tudo aconteceu. É assim, meio que a base de medicamento e mesmo assim... Outra coisa que eu quero te perguntar, Nayara. Quando você conviveu com esse demônio, ele abusou de você? Ele te maltratou? Como que era? Agrediu. Agrediu? Sim. Ele teve... Eu não sei me colocar. É muito engraçado. Mesmo a gente sabendo a técnica, eu tendo conhecimento técnico... Mas não sabe porque é o bloqueio que a gente tem. Eu não sei te explicar. O que que acontece? O pai da Aline, ele tentou me estuprar. Eu tô falando tentou porque na minha cabeça, mesmo sabendo que o estupro envolvava... Houve tudo. Não houve o coito. Tá? Na primeira sexta-feira do ano de 2014. Você já estava com ele? Ainda estava na mesma casa. Como foi esse fato? Foi o seguinte. Eu levantei. Ele levantava a trabalhar. E foi tomar banho. E eu fui levantar, pegar uma roupa pra Aline, que ela tinha colégio. Pra poder... Tinha um colégio no horário de uma hora. Então, eu fui preparar tudo a roupa dela. E ela dormindo nesse horário. Ele estava no quarto. Ele pegou e entrou no quarto. E tirou a toalha. Tirou a toalha. Me pegou. Puxou pelo braço. Eu puxei pelo braço de novo pra ele tirar a mão. Porque a gente não tinha mais nada. Mas estávamos na mesma casa. E aí, ele puxou de novo. Eu puxei novamente o braço. Nisso, eu fui saindo do quarto. Aquilo, eu corri dele. No que eu corri. Ele sem roupa. Eu atravessei a mesa, assim. Fazendo a volta na mesa. E ele veio correndo. No início, a gente trombou. Não tem como, né? Ele já me pegou. Eu passei aquele encosto do sofá. Eu fui escorregando ali. Ele veio atrás e me puxou pelo cabelo. Eu caí no sofá. E depois me caí no chão com ele puxando pelo cabelo. E aquilo começou essa luta corporal. Eu estava de camiseta branca e um short azul. Roupa de academia mesmo. Aquelas shorts. E aí, ele veio e foi tirando a minha parte de baixo. Ele ajoelhou na minha panturrilha. Eu tive marcas no pescoço. Eu fui enforcada. Porque ele segurava no meu pescoço. E a outra no braço. Ele soltava o braço. Eu arranhava, empurrava. Mas mais de 100 quilos. Sem chance. E aí, ele conseguiu retirar a parte de baixo. Mas assim, doutora. Eu tinha tanto medo. Porque eu não estava tomando medicamento. Porque eu estava amamentando a minha filha ainda. Eu amamentei ali no bom tempo. Até os 3 anos. 3 e pouquinho. Assim, ela amamentei ela. E ela deitada no quarto. Dormindo. E isso tudo acontecendo. Eu tentando não gritar. Não podia gritar. Que ia acordar. Ela não vê essa cena, né? Exatamente. E aí, ele ajoelhou. Na minha panturrilha. Depois na minha coxa. Depois aqui nessa lateral aqui. Da cintura. E aí, foi aquele debate. Até ele cansou de dar tapa, dar tudo, né? Empurrar aquela coisa. Ele desistiu. Quando ele levantou, eu virei, né? De parriga pra baixo. Perguntei pra ele. Que isso? Que isso? Que isso que você está fazendo? Ele pegou e falou comigo. Vai à delegacia. Você foi? Não. Não? Não fui. Você fez alguma... Você foi alguma vez à delegacia de mulher relatar o que você sofria com ele? Quando eu fui denunciar o da minha filha. Aí você falou o seu. Aí eles perguntaram se ele tinha algum histórico de agressividade. E eu contei essa história. Entendi. E aí eu fui encaminhada e correram processos separados. Os meus... O meu, no caso, e o dela. Separado. Eu tenho medida protetiva. Você tem medida protetiva? Tem. A minha foi deferida. Enquanto eu achar que tiver necessidade, eu tenho essa medida protetiva. E isso é um grande problema dentro da vara, porque... De família. As psicólogas já me pediram várias vezes para eu retirar minha medida protetiva. O quê? É. Eu tenho isso gravado. Por qual motivo? Porque elas falam que nós dois temos que conviver. Que enquanto eu tiver com essa medida protetiva, eu não vou ter a guarda da minha filha. Ó, é... Gente, eu fico doida assim mesmo. É... Vocês viram, né? Como eu falei com vocês, a Nayara é coordenadora do coletivo Mães na Luta Regional Minas Gerais. Né? Porque existe no Brasil. Porque existe no Brasil mulheres vítimas de violência cujos seus abusadores, os seus agressores, vão às varas de família, na maior cara de pau, alegar alienação parental. E vão me perguntar, doutora Geruso, o que é alienação parental? Eles vão lá e falam assim, olha, aquela moça malvada, maquiavélica, que me bateu, que me agrediu, não deixa eu ver meu filho. Então, seu juiz, ou o senhor me dá a guarda compartilhada, ou então, seu juiz, vai buscar meu filho através da busca e apreensão que fizeram com a sua filha? Sim, filha. Duas vezes. É... Eu queria falar uma coisa aqui, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Gente, tem duas coisas. O coletivo justamente defende a revogação da alienação parental. Por quê? Vocês viram o relato da Nayara. A lei de alienação parental, me parece, me parece, que ela veio como forma de combate à Maria da Penha. Sim. Tipo assim, ae, você tá me colocando na Maria da Penha? Ótimo. Vou alegar alienação parental. Vou tomar o seu filhinho. Exatamente. Gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. A gente sabe, né, Nayara? Sim. Que existe... Porque todo mundo depois vai falar comigo, ah, mas tem mulher que realmente faz alienação parental. Eu quero deixar bem claro. O que eu, Jerusa... Eu, Jerusa, você pode discordar e dar a sua opinião. O que eu, Jerusa, acho um absurdo é que... Agressores que têm medida protetiva, que respondem a processos que estão sendo investigados e condenados, possam alegar alienação parental. Sim, é um absurdo. Realmente, essa lei, ela veio, eu falo que veio na surdina, né? Porque foi uma lei que chegou na Copa do Mundo, né? Foi votada na Copa do Mundo. Quando tava todo mundo distraído, né? Todo mundo, é. Como todo brasileiro, né? Aqui, Copa do Mundo é evento, né? Pra gente, assim, aquela coisa que sai todo mundo de órbita, né? Então, assim, veio dessa forma. E, assim, ela veio triturando. Triturando, eu acho que não é nem massacrando mais, é triturando a mãe e a mulher. Então, assim, o coletivo, nós, eu até falo com as meninas, nós não temos mais voz, não. Agora, é grito, é berro mesmo, porque voz não adianta mais. Porque nós, esse trabalho é longo, ele é passinho de formiga. Então, assim, falar não tá adiantando. Chegar nas varas, você falar, você justificar, você explicar. Psicólogos, psicólogos com laudos, assim, horríveis. Os meus laudos, só um adendo, não tem homem no meu processo, só mulher. Só mulheres? Só mulheres. Que coisa, né? E são ataques pessoais. Eu fui atacada, né? Ah, e se você tiver outros homens? Me perguntaram isso. Sim, eu também ouvi a mesma pergunta. Você apanhou porque você tinha outros homens. Eu, hein, posso ter um milhão? Posso apanhar? Onde vocês tiraram isso? Então, quer dizer que se você tem outro homem, você pode tomar um couro? Sim. Eles colocam o tempo todo no meu processo, a parte da minha filha. Se eu tenho outro relacionamento, especulo outro relacionamento. Isso aí. Colocaram pra ela perguntar se a pessoa que tava comigo me relacionando, ah, é chifrudo, ah, isso, assim, tudo pejorativo. Isso aí. Sabe? Então, assim, ah, você não pode namorar, ah, você... Eu fiquei, assim, muito tempo com esse transtorno, eu achando que eu não poderia ter vida mais. Agora que eu tô começando a respirar, engatinhando, pra ter essa minha vida de volta. Mas ainda, eu te falo, 20% a Nayara e 80% minha filha. Não tem como. Você tá morta por dentro? Tô. Aí, gente, é o que eu falo. E que eu venho gritando e brigando. Então, eu quero dizer aqui, bandido, investigado por abuso à mulher e por abuso à criança, pode alegar alienação parental e, pasmem, o judiciário aceita? Sim. Então, quando eu falo que no Brasil é inversão de valores, bandido tem voz. E nós, vítimas, temos que ficar 24 horas explicando que somos vítimas. Exatamente. Somos desacreditadas pelo fato... E sabe por que isso acontece? Porque o machismo é tão grande. E não só o machismo vem de homens, só não. Vem de mulheres. Porque eu tenho homens maravilhosos ao meu lado, que são contra isso. Sim. Que levantam a bandeira de contra isso. Onde já se viu... Vem cá, gente. Na violência doméstica, os juizados de violência doméstica, você conseguiu uma medida protetiva. Sim. A justiça disse que ele é perigoso. Aí a vara de família vai falar que não, ele foi perigoso para ela. Exatamente. Mas para a criança, não. Eu queria saber o seguinte. Um pai que tenta estuprar a mãe, um pai que bate na mãe, que abusa psicologicamente da mãe, é um pai que não está agredindo a filha? E no seu caso, a agressão à filha foi real. Sim. Não foi só de forma psicológica. Foi real. Colocou as patinhas na criança. Isso. Colocou sim. Não tem como uma criança não ser afetada psicologicamente diante de uma convivência com um abusador. Porque eu afirmo, abusador não é pai. E nunca será. Um pai não pede para estar com o filho através de uma busca e apreensão? Nunca. Um pai não deixa que sua filha saia de mentirosa? Exatamente. Ele preferiu denegrir a imagem dela. Sim. Para salvar dele. Exatamente. E os pais em conjunto. E eu pensava e esperava que os avós fossem, no mínimo, sensatos. Fossem avós. Mas aí é que eu vou te falar, Nayara. Vou te explicar uma coisa que é verdade. Eu falo isso sempre. Pai e mãe de abusador, 90% das vezes abusadores são. Porque eu, no caso, da violência que eu sofri, a mãe desse demônio foi à minha casa. Não para ver se eu estava machucada ou se é minha filha. Mas para garantir, novamente, que o filho dela sairia ileso. Nossa. Eles só chegam a esse ponto porque tiveram a vida inteira alguém para quê? Para passar o pano. Para dizer, filhinho, tudo bem. Mamãe não vai deixar de acontecer nada. Sim. É o caso do meu. Isso é padrão. Eu ainda vou escrever o código do abusador. Artigo 1º, artigo 2º, que é padrão. É. 90... Eu não vou falar 100%, porque pode ter uma exceção sensata. Mas 90% dos pais de abusadores, abusadores, isso ainda vira para você. Mas você tem um gênio horroroso. Você levou meu filho a fazer isso? Mas ele fez isso por quê? O que você fez com ele? O cara, você está lá, toda machucada. O cara tentou te enforcar. Sim. E o que os avós da sua filha fizeram? Nada. Simplesmente aceitaram fazer esse papel de massacre em cima de você, serem autores do processo de alienação parental, laranjas do processo. Porque ele é o verdadeiro autor, uma vez que ele vai ter muito mais acesso a ela. Por quê? Porque ela está com os avós paternos. Sim. Sim. E é uma coisa horrorosa. E a justiça não percebeu que eles eram laranja? Faz vista grossa, eu acredito. Ou então faz de bobo. Das duas, uma. Eu acredito que façam de bobo. Porque não tem condição. Não tem condição. Eles falam, eles são assim, entre aspas, todas as petições feitas dentro do meu processo tem a letra do pai da minha filha. Todas. Os cabeçalhos tem a letra do pai da minha filha. Eles só assinam aí embaixo. Eu tenho isso porque eu tenho os autos completos, eu posso provar, eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando aqui eu tenho como provar. É lógico, eu tenho certeza. E tem isso lá. E eles, como eu te relatei, a avó, o pai abusando e a avó passando a pomada para esconder. Entendeu? Para esconder o que estava acontecendo. Então, ela sempre falava que quando ardia, a avó passava essa pomada. Então, é tipo organização criminosa, né? Eu acredito que sim. Eu vi horrores na boca da minha filha. Não vou detalhar muito, mas é sexo oral, é uma somação, os toques nela, né? Isso uma criança de três anos. Em 2019 é a tal da slime, né? Que ainda estava na época. A slime na perna, na coxa dela, que a promotora falou que isso não é fala de uma criança abusada. Eu não sei o que é uma fala, como eu te falei, mais uma vez. Tipo assim, eu quando eu vou dormir, eu começo a pensar nisso tudo, em tudo que eu já passei. Porque são anos. Aí é o que eu te falo, né, Nayara? Além de você ter sofrido a violência doméstica, a violência contra a sua filha, você sofre a violência institucional. Sim. Que é a violência causada por quem deveria proteger a vítima. Sim. Que é poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Enquanto tiver abusadores no Congresso, nunca haverá mudança. Nunca haverá mudança. Porque uma coisa eu falo. Uma coisa é você ter a técnica. Quando eu estudava só a Lei Maria da Pé, era uma coisa. Depois que eu fui vítima, sete anos, a prática é outra. É outra coisa, completamente diferente. A prática é outra. Ele, ele, esse trem mandado, que eu tive relacionamento com ele, ele nunca bateu na minha filha. Tentou fugir com ela, me espancou na frente dela. Ela contou para o policial o que tinha acontecido comigo com um ano e meio. Nossa. Aí, você acha que a promotora ia virar, se a promotora virasse para mim e falasse assim, ela não pode ter protetiva porque a violência não foi contra ela? Pensa bem, eu adulta, sou traumatizada até hoje. Imagina ela, criança, ver o pai, principalmente a menina, que tem aquela referência do padrão masculino. É meu pai, meu herói. Só que esse herói abusa de mim. Esse herói me constrange. Esse herói maltrata minha mãe. O que vai ser dessa menina em relacionamento? E você acha que os poderes estão aí para isso? Olha, doutora, esses poderes, para mim, na minha visão, eles são corrompidos. Só para a doutora ter uma ideia, o pai da minha filha e eles são donos de cartório. E tem um tio que é juiz. Antes da minha audiência, eu até cheguei a requerer no fórum as gravações, porque tem câmera no fórum. Ele entrou para falar com a juíza. Então, são ex-colegas de trabalho, porque ele aposentou, né? Então, imagina. Você já levou na corredoria alguma coisa? Seu advogado já levaram? Já, já levou e assim... Nada acontece? Bom, o que acontece, gente? A partir do momento que as mulheres passam a sofrer violência institucional, são massacradas pelo poder judiciário, como se autoras do abuso fossem, como se loucas e insanas estão querendo tirar os filhos do bonzinho do abusador. Enquanto houver isso, muitas mães vão se calar com medo de perder seus filhos. Nós temos muitas, eu principalmente, né? Que nós somos... Vamos sendo procuradas, né? Por fora. Como eu te falei, não vai direto, né? Sim, através do Instagram. E elas perguntam antes, olha, eu tô passando tal situação, o que eu faço pra evitar chegar nesse ponto? E assim, é difícil. Você até pra aconselhar, é difícil. Que elas pensam assim, olha, eu tô vendo isso acontecer. Nos acompanha muito, assim, de perto. Ficam com medo de perder seus filhos. E tem medo, aí, é... Vários falam assim comigo, acho que vai ser difícil, eu vou ficar com ele. Então, eu falo assim, olha, ficando, você perpetua mais. É difícil você escolher ou ser crucificado ou pular no abismo. Então, assim, não tem alternativa. E, como eu tava te falando, a decisão que eu tomei quando eu saí pela primeira vez no IML com a Aline, foi a seguinte coisa, ou eu choro e me deixo ir pela dor e vou me esvaindo na dor junto com a minha filha, ou eu me fortaleço e viro um exemplo pra ela e tiro ela disso. E eu optei resistir. Você fez o certo. Difícil. É difícil, porque hoje, como você está sem ela, após que você repensa várias vezes, você deveria ter ficado calada. Eu tenho certeza disso. E não te julgo por isso, porque ficar sem um filho é uma dor nas entranhas. Porque, cara, o amor de uma mãe pra um filho é uterino. Sim. Né? Pai é convivência. Mãe não. Mãe não. Verdade. Aí, eu falo uma coisa que eu sempre defendo. Na minha opinião, a medida protetiva, ela tem que ser estendida automaticamente para os filhos. Sim. E por quê? Porque quem tem que provar que tem condições de conviver com o filho é o abusador. Ele é que tem que se virar. Ele é que tem que se tratar. Ele tem que ir numa visita vigiada. Ele tem que demonstrar que ele pode estar no convívio com aquela criança. Por quê? Porque a própria justiça da violência doméstica já diz que ele é um perigo para um adulto. Como não vai ser um perigo para uma criança? Exatamente. Agora, o que me impressiona são as varas de família tolerarem que investigados aleguem. Até porque as varas de família vão tolerar isso. Porque lá no Congresso até teve uma pessoa que quis incluir isso na lei de alienação parental lá no Congresso. que ela não fosse alegada por investigados, porque quem tem medida protetiva. Mas isso não colou, não. Não houve essa mudança, não. Porque deve estar assim, ó, de gente lá no Congresso com medida protetiva, investigado por abuso de filho, investigado por bater em mulher. Enquanto a galera continuar colocando bandido lá dentro, as leis vão favorecer bandido. Sempre. Sempre. Aí é o que eu falo, né, Nayara? Porque, pensa bem, eu não vou te dizer que nessa caminhada minha, eu atendendo no meu projeto Chora em Movimento, eu atendo homens. Eu tenho três homens que eu atendo, né? Ou seja, é incomparável o número de mulheres. Que são vítimas do abuso. Que mulheres que vão lá, cometem atos horrorosos com seus filhos, inclusive atos libidinosos. E falam que é ele. Sim. Existe isso. Também. E são essas mulheres, infelizmente, que enfraquecem nossa luta. Que geram dúvidas sobre as vítimas reais. Quando as vítimas reais vão até aos locais gritarem, gera aquela... Mas será? Será que ela não está querendo acabar com a vida do cara? Porque eu passei por isso. Porque como ele era nada, então eles colocaram isso na minha cabeça. Nada não, ele era um ser humano, um ser humano que faz mal pras pessoas, né? Fez pra mim, fez pra outros, fez pras várias. Aí o que que acontece? Esse tipo de mulher enfraquece a nossa luta. Muito. Enfraquece a nossa luta. Porque a gente sabe também que existe abusadoras. O que eu defendo é que deveria sim ter lá esse artigo. Eu acho muito mais fácil a inclusão desse artigo, proibindo investigados, quem tem medida protetiva ou condenados, que aleguem a alienação parental. Porque não é possível que um sujeito investigado por estupro de vulnerável possa ter a tranquilidade de ter esta vítima junto com os pais dele. É difícil. Muito difícil. Você acha que não frequenta a casa dos pais? Claro, obviamente. Pelo amor de Deus, gente. E outra coisa, tá me entristecendo muito que eu tenho visto, são os laudos, dizendo os laudos, as perícias no fórum, dizendo que aquela criança não tá sofrendo nada, que aquela criança não tem nada. Ô, gente, deixa eu te falar, uma mãe que tentou, uma mãe que foi vítima de feminicídio na frente do filho, pra mim, vocês me desculpem a expressão, é igual batona cueca. Não tem. Não precisa de laudo, não precisa de nada. A criança assistiu aquilo, não tem como a criança ficar normal. Não tem como a criança ficar no convívio de um animal desse. Não, e com ódio, né? Ela vai criando aquele ódio, né, pela pessoa, seja quem for, né? Vamos, assim, dentro da... E você tem esperança de ter sua filha de volta? Eu tenho certeza que ela vai voltar pra casa, eu só não sei quando. E isso é uma das coisas que a gente conversa muito, sabe? Porque a volta dela é inevitável. Ela continua, ela continua te relatando abuso? Não, a minha filha, ela fica sentada de frente do celular e os avós aqui atrás ou aqui na frente. Na sua visita no fórum? Nas ligações diárias. E a visita no fórum, como que é isso? Então, a primeira vez que eu vi ela, depois de três anos, foi agora dia 24 de maio. Como que ela te recebeu? Olha, doutora, eu... Desculpa, gente, emocionar de novo. Mas, assim, eu... Eu não conheci minha filha. Eu deixei uma criança e veio uma moça, ela tá linda. Tá uma moça, tá uma moça linda. E me roubaram. Três anos de vida, três anos de crescimento, três anos de foto, três anos de sonho, de sonho. Três anos. Me roubaram. Te roubaram muito mais, né? Eu vi minha filha, eu tava esperando, muito ansiosa. E eu fiquei sabendo com quatro dias, eu acho, quatro dias de antecedência, três dias, que eu ia vê-la. E, assim, eu vi um grupo de meninos, porque o estudo dela que nós estamos fazendo é com o pessoal de convivência, né? E aí eu vi aqueles adolescentes vindo, assim, e pensei que minha filha era outra adolescente. Ela tava com o cabelo comprido. Ela se abraçou? Nossa, ela veio correndo me abraçar. Aquilo, meu peito tremia de choro. Ai, Jesus, meu Deus do céu. E eu sabia, ela... Nossa, ela... Eu tava de salto, ela baixou o queixinho, assim, no meu peito, passou a mão no meu cabelo e falou assim, Calma, mamis, calma, tá tudo bem. Era aí eu tinha que falar isso pra ela. E eu acabei ouvindo isso dela, e ela, calma, mamis, calma, assim, mal coração. E quem que assiste essa visita? São... É uma faculdade, agora que tá fazendo esse acompanhamento, porque nós tivemos uma audiência com o juiz, e ele falou, olha, esses laudos, tudo que tá nesse processo é muito parcial. Então, ele passou pra um grupo de ciências médicas que atua dentro do fórum, Então, são pessoas que não têm convivência com o processo, não têm convivência com a gente. Eles tão fazendo outros? Isso. Tá fazendo um novo trabalho pra ver como é a interação minha com ela. Porque o processo... Acho que tem cinco laudos dentro do meu processo. Ele é desde o dia de 2014. E você não percebe na cara do pessoal que tá lá que eles ficam... Mas é uma coisa muito engraçada, doutor, porque, tipo assim... Eles não se emocionam? Não. Eles percebem, eu vejo que eles percebem tudo, só que quando vai pro papel, vai completamente diferente. Pra ter uma ideia, a última psicóloga que me avaliou, junto com eles, né, a minha menina e o pai, no primeiro laudo dela, ela falou do convívio da gente que era ótimo. Foi um laudo, assim, bem positivo, falando da guarda compartilhada. Gostar, eu não gostei, mas... Já era alguma coisa, né? Muita coisa, exatamente. Eu falei, ela falou assim, mora com um e visita o outro. Ótimo. Eu não ia ter problema nenhum. Deixo na escola, ele pega na escola, assim... Aí, novamente, vieram falar da medida protetiva. Falei, gente, não precisa. Eu não preciso ter contato, tenho que olhar na cara dele. Eu, que por muito menos, eu não quero... Imagina a minha filha. Entende? É o que eu fico o tempo todo batendo, pensando na minha cabeça, assim... Se eu que passei o mínimo... Imagina ela, que foram anos... Ela que passou isso tudo, exatamente. Porque depois vamos olhar nas minhas costas. Porque ela tá crescendo. É o que eu falo. Ela está crescendo. Não vai ficar isso velado pro resto da vida. Não, claro que não. Vai ter um momento. E aí, nesse, ela foi fazer um novo laudo e tava na pandemia. E foi super engraçado, porque ela, no meu prédio, tem que avisar pra poder subir. Então, são duas portas. Entrou outras pessoas com ela. Ela deu o nome dela e subiu. Quando abriu a porta pra outras pessoas, ela subiu, simplesmente, pra eu não ser avisada. Querendo me pegar de forma desprevenida. Mas, quem não deve, não tem, né? É lógico. Eu não tenho problema nenhum com a justiça de nada. De falar nada. Pode me investigar. Quantas vezes quiser. Tô super tranquila em relação a isso. Bateu na minha porta. Ela entrou de forma, assim, muito desconfiada, muito hostil. Mostrei pra ela a minha casa, o quarto da minha filha, tudo mais. A gente conversou, trocou duas palavrinhas. Falei com ela quanto que eu veria a minha filha, que eu não tava aguentando mais. E pronto. Contei um episódio que tive com os avós, entrometendo na conversa. Eu ouvi eles mandando ela desligar o telefone e eu intervi e falei, não vai desligar. Falei, não vai desligar porque eu sou a mãe dela e eu estou conversando com ela. Não vai desligar. E foi aquilo e ela não desligou. Acabou minha voz prevalecendo. Só que essa situação pra ela já é ruim. Eles caçam o tempo todo esses embates. Ela fica tensa. Não, e eles falam que sou eu que procuro essas situações. Sim, é sempre isso. E não é. E aí essa psicóloga deu um laudo muito estranho, mudando completamente tudo que ela tinha falado no laudo anterior, falando que a guarda tinha que ser unilateral do pai, que minha casa não tinha condição de abrigar minha filha e que a casa dele estava em reforma, que eles iam construir um banheiro só pra ela. E ele postou uma foto do quarto, o quarto do menino parece que é tipo um galpão. Aí ele colocou uma cama, que era dela quando ela nasceu lá atrás, e uns negocinhos assim, e uns brinquedos que eu dei. Ai, gente. E aí lá estava ok pra ela habitar. O meu, ela falou que um parapeito que vem na altura do ombro era perigoso pra minha filha. Minha filha deve ser três dedos menor que eu. Uma menina de 11 anos, 12 anos, não ia subir num parapeito desse. Então, assim, eu não entendi ela. O que que aconteceu? E ela citou as duas psicólogas, é o mais engraçado, que eu denunciei as duas dentro do próprio... Conselho? Do conselho. Dentro do conselho eu denunciei essas duas. Esse laudo foi após essa denúncia? Foi esse laudo, esse da última? Não. Esse foi o último mesmo. Porque essas duas foi que começou com a minha menina lá no início do processo, que falou que ela era mentirosa, que deturpou tudo. Daí eu denunciei, por causa que pediu direto pra eu tirar a medida protetiva, chamava ela de mentirosa. Ele agrediu ela na frente delas. Ô, gente... Então é complicado. Olha, a história da Nayara é a história de muitas mulheres. O que eu tenho visto nessa caminhada, o que a Nayara também percebe, é que muitas vezes mulheres comuns contra homens, muitas vezes poderosos, né? Poderosos em todos os sentidos, socialmente, financeiramente. Homens esses, abusadores, investigados, que têm medida protetiva contra eles, podem, no Brasil, alegar alienação parental. É triste. Bandido tem voz. E aí, eu queria deixar um recado aqui muito importante, que é o seguinte. Aos profissionais que trabalham nas várias famílias, principalmente em casos que envolvem menores alienação parental, tenham coragem de dizer a verdade. Falta nesse país gente de coragem, gente que compra a verdade, porque uma hora a verdade virá à tona. Eu acredito. A justiça dos homens, ela fala a de Deus jamais. Jamais. E eu escuto diariamente mães chorando, pedindo socorro para não perderem os seus filhos, merecem se calar. Agora, olha para você ver essa profissional falando porque o pai ia fazer um banheiro no quarto, ele tem mais condições. Sim. A criança não precisa de banheiro no quarto, ela precisa de sossego para desenvolver emocionalmente, ela precisa de amor, ela precisa ser tratada com respeito, ela precisa que ela tenha a vida dela de criança, a vida dela de adolescente. Ela precisa não ser abusada, ela precisa ter os direitos dela respeitados no ECA. Você vê como é que esse país, quando a criança é uma criança boa, ninguém alega o ECA. Quando é um bandido, tipo o Champinha, que mata, estupra, vira para lá, vira para cá, mata um, mata outro, vem um pessoal na tribuna e o ECA é menor, é a vítima da sociedade. Agora, quando a criança é uma criança vítima... A vítima real, né? A vítima real, ela não tem a proteção que a Constituição manda que ela tenha. Exatamente. Então, a criança viveu num ambiente que ela tinha medo, caiu na justiça pedindo socorro e a justiça vira de costas para a criança? Sim. A justiça chama a criança de mentirosa, filha da mãe louca? Exatamente. E filha do coitado? Exatamente. Então, o que fica na cabeça dessa criança que fazer o errado é o correto? Exatamente, eu acredito que sim. Ou, o que eu já vi também, que a criança, ela cresce com aquele trauma do judiciário. Horror! É igual criança quando vê, né? Às vezes tem menino que olha assim, tem horror da polícia, vira para lá. Exatamente. Porque às vezes a polícia pode ter entrado na casa da mãe de uma forma violenta, principalmente tem muitas crianças que têm esse medo. Sim. Ou então, muitas vezes a ajuda policial para a busca e apreensão da criança. Outra coisa, busca e apreensão de criança tem que acabar. Eu acredito nisso. É inadmissível que um ser humano seja... Olha só, incoerência, ser humano, objeto da busca e apreensão? Exatamente. Busca e apreensão, para mim, é carro, processo. Criança, amor, não se obriga. Amor é devagar, é conquista. E eu não entendo, será que o juiz da vara de família não sabe que a criança não quer ir porque ela presenciou atos horrendos de um abusador? Não é possível que esse pessoal não saiba o que é um abusador? O que ele é capaz de fazer? Por isso que eu te falo, Nayara, não adianta você conhecer da lei se você não passou na pele. Porque nesse país que a gente vive, só tem empatia quem viveu. Exatamente. Quem viveu? É o que eu passei, o que eu passo, o que nós passamos, é exatamente isso. E hoje... Somente quem passou... E hoje, gente, é a... Que eu acho muito bonita a sua parte, a Nayara com toda essa dor, ainda em processo, tendo a filha dela longe dela, que quem é mãe aí e está nos acompanhando sabe a dor que é ter sua filha retirada de seu convívio de uma forma injusta, ela está aí na coordenação do Mães na Luta Regional de Minas, ajudando outras mães. Você sabe por que eu acho isso bacana? Porque isso é o verdadeiro exercício da caridade. Para Deus, a caridade é você se doar naquilo que você quer correr. Exatamente. Então, você... Isso acontece muito... Você revive a sua dor... Todos os dias. O tempo inteiro. Todos os dias. E lutando contra um sistema. Lutando contra um sistema. Não só você, como várias outras mulheres. Sim. Sistema pronto. É um sistema pronto. Um sistema pronto. Pronto para fazer das vítimas os algozes. Exatamente. A gente sabe que ser mulher nesse país não é brincadeira. Temos mulheres abusadoras? Temos. Temos, sim. Depois que eu estou me mandando mensagem. Ah, mas tem... Tem, eu sei que tem. Eu sei que tem. Por isso que eu acho que na lei de alienação parental... Então, essa lei nem precisa existir. Já tem o estatuto da criança e da adolescente para defender a criança. Então, essa lei, ela não precisa existir. Porque nem a mulher abusadora alega e nem o cara abusador. Você sabe um exemplo de quem não alegou... De quem não denunciou... Um homem que não denunciou com medo da mulher alegar alienação parental? O caso famoso. O ex-marido da Monique. Do Henry. Sim. Do menino. O Leonel. É, é. O Leonel, ele não... Muitas vezes, ele não quis denunciar o que o filho falava porque ela o ameaçava de alienação parental. Nesse caso, essa Monique aí, ela foi... Inclusive, a juíza do Rio de Janeiro concedeu prisão domiciliar para essa doente, dizendo que não viu nenhum indício de violência contra o menino. Impossível. Não, primeira coisa, ela recebeu 500 mensagens falando que o filho estava sendo violentado e nada fez. Sim. Porque ela preferia botoques, boca, não sei, ela gostava do dinheiro. Agora, olha como é que é esse país. Uma mãe dessa tem o benefício prisão domiciliar. Agora, uma mãe como você, que zela pela sua filha, que cuida da sua filha, tem o quê do judiciário? Massacre? Tem o quê do judiciário? Você é um mal para a sua filha. Exatamente. Agora, uma mãe que ajudou, que é coautora de um crime de homicídio contra o próprio filho, o judiciário a acolhe. É uma coitada porque ela estava recebendo ameaça dentro do sistema penitenciário. Ela estava recebendo ameaça. Isso é só no Brasil. O Brasil, o que é certo vira errado, o errado vira certo. É uma coisa absurda. É, me desculpe, mas eu acho que o judiciário, ele infla, né? E influencia e tendencia a você cometer crime. Porque é os que estão tendo voz, é os que são escutados. Eu estava lembrando aqui também, em casos extremos, do menino Joaquim, que foi até a promotoria, com as próprias perninhas, pedir, pelo amor de Deus, para ser retirado da casa do pai com a madraça. Não ouviram. Desculpa, era um médico, não era? Médico, sim. Não ouviram essa criança? Não, não ouviram. Então, eu não sei, eu já trouxe isso em processo, já converso isso com as mães e o que a gente faz? Porque se fala, você é errado. Se não fala, você é cúmplice. Se você está quieto, você perpetua o seu sofrimento. Então, o que a gente faz? É, a gente podia até deixar essa dúvida aí, para até as pessoas quiserem dar opinião. Porque, pensa bem, o direito penal, o Código Penal, manda a mãe agir. Exatamente, senão ela é punida. Senão ela é punida, porque está no artigo 13 do Código Penal. Ela tem o dever jurídico de agir quando o filho está em situação de perigo, o filho menor. Sim, sim. O Código Penal manda isso, aí você cumpre a lei. Aí vem a lei cível da vara de família e pune a mãe que cumpriu a lei, retirando dela o filho. Exatamente. Porque você é uma mentirosa, você está falando, colocando coisas na cabeça da sua filha, ensinando a sua filha a dizer que o papaizinho bacana dela está abusando dela. Me poupe. Gente, a dúvida sempre tem que ser para a vítima. Para a vítima. Aonde que pode você dar o benefício da dúvida para quem é investigado por estupro de vulnerável? No Brasil, né? Aqui. É só aqui. Nós somos um dos poucos para países que ainda temos a lei de alienação parental. Salvo engano, acho que somos nós e mais um. Acho que é o México. Eu acho que são só nós dois que tem esse lixo. E eu não sei como, né? E outra, uma lei que foi criada por um pedófilo. É o que mais assusta. A lei foi criada por um pedófilo americano, que os próprios Estados Unidos afastou essa teoria dele imediatamente. Sim, que é o Gartner. É, mas agora, outra coisa. O pessoal lá no Congresso... Ai. Mas o pessoal no Congresso não gosta de falar que pedófilo é doente? Exatamente. Não sei onde. Eu não vejo como doença. Pedófilo é doente. Ô, dó, né? Coitado. Mas você já reparou que você não vê um pedófilo pegando um galalá, o grande maior que ele, de 17 anos, né? Exatamente. Mas os franzinos, os pequenininhos, ele adora. Um doente que escolhe bem a vítima, né? É uma coisa muito engraçada. O pedófilo é doente e você é doida. Isso. Você é a doida. Teve uma mãe que chegou também, pra mim até indiretamente, o caso dela, um amigo tá no caso dela, que ela, a doutora vai lembrar, que ela deu machadadas, 100 machadadas no companheiro, que ela pegou ele abusando da filha, estuprando a filha. Sim, sim. 100 machadadas. É o famoso pano, né? E não deu legítima defesa pra ela, porque foram 100 machadadas, ela tinha que dar uma machadada. Exatamente. E só? Ou seja, você respira, você está vendo abusar da sua filha, respira e fala, só posso dar uma machadada? Porque se eu der 100 machadada, eu vou pra cadeira? Exatamente. É o que eu não entendo, cai novamente na questão que eu te falo. Que mãe que tem um controle lá naquele momento. Ó, gente, eu vou falar com vocês, enquanto abusadores, investigados por crimes, qualquer crime que seja, investigado por crimes, sujeitos que têm medida protetiva, puderem alegar ali na ação parental, crianças vão morrer, crianças vão ser julgadas pela janela, sabe? Crianças vão ser abusadas cada vez mais. O que o legislativo, o judiciário, o executivo e essas psicólogas têm que entender, essas psicólogas que fazem perícia, têm que entender, é, abusador não é pai. Ele usa do filho para atingir o objeto de abuso que é a mãe. Quantos abusadores, antes de cometer o crime de feminicídio, matou o filho antes de matar a mãe? Ficou comprovado pela perícia que ele mata o filho para que ela assista o filho morrer e depois a mata. Às vezes nem a mata. Só deixa ela conviver com aquela dor. O problema, o problema do ser humano, o ser humano é a ausência de colocar no lugar do outro. E batir. Sabe? Isso está faltando na vida da gente. Hoje as pessoas fazem leis pelo seu interesse, a sentença sai dessa forma, pareceres dessa forma, laudos dessa forma. Gente, nós estamos precisando de ser humano de verdade, ó, é isso e isso e isso e isso e peitar. Exatamente. Pois a gente, se está no exercício daquele cargo, é para isso. E será que consegue dormir? É o que eu me pergunto sempre. Como que consegue dormir, comer, fazer alguma coisa? Teve uma mulher que me procurou, que a filha dela é autista. Vou até trazê-la. Nem foi, foi uma outra. É, que o pai abusava da menina, ele alegou ali a nação parental, levou. Uma juíza chegou para ela e falou assim, deixa levar, porque se ele abusa, ele vai abusar de novo. Aí você manda prender. É rato de laboratório, né, criança, né? É rato de laboratório. Mas é, eu, 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 mais uma vez, na dúvida, a criança tem que ser protegida, na dúvida, eu, igual minha filha, deveria ser preservada, você está entendendo? E não foi o que aconteceu, ela foi exposta. Eles colocaram ali a cobaia para o predador pegar, porque você quer matar uma mulher, matar uma mãe, é você mexer com o filho dela. É lógico. Em qualquer situação. É lógico. Em qualquer situação. É lógico. É colégio. É lógico. O que for, você quer ver uma mulher sair do sério e mexer com o filho. Gente, o abusador não pode chegar perto de você mais. Não. Ele tem uma protetiva. Exatamente. Então, o, o, você que era o objeto de abuso, passa a ser quem? Aonde te dói? Quem que te dói? Sua filha. Minha filha. Então, ele não tem o menor interesse em estar com a sua filha, interesse de amor, de cuidado, de zelo. O que me irrita nesse negócio de pai, só porque tem essa palavrinha PAI, não significa que seja pai. Exatamente. Pai é exercício do papel. Não é a palavra pai. Existe que é produtor e existe pai. Sim. Real. Que, às vezes, nem precisa ser de sangue. E é muito melhor. Às vezes, é muito melhor mesmo. E outra, eu entendia, mesmo eu sem ter, que PAI era proteção. Para mim, o P vem de proteção. É por isso que te chocou muito mais. Muito. Vinha essa proteção, esse cuidado, sabe? Essa coisa, esse escudo que envolveria eu e ela, sabe? A proteção da família homem, a força, né? Porque nós somos o quê? O colo, o aconchego, o carinho. O amor, a delicadeza. Nós somos o coração. É, não é fácil, não. E quando vem o pai e faz isso, é um castelinho que você construiu de areia. Você fala assim, parece que tudo foi na minha cabeça. E depois eu tive o momento de achar que eu era maluca mesmo. Eu falei, não, gente, eu acho. Porque começa a vir um judiciário com tantas coisas que eu comecei a falar assim, gente, eu tô louca? Eu acho que eu realmente, eu tô louca. Olha pra você ver que engraçado. A gente fica numa relação abusiva. Eu fiquei nela durante muitos anos achando que eu tava doida. Porque eles conseguem fazer isso na sua cabeça. Você tá fragilizada. Aí é uma outra história. Então você fica naquela relação. Na hora que você consegue desafogar, se libertar, sair, você cai no judiciário que faz você passar de doida. Sim. Então são duas violências. Sim. Mulheres suicidam. Muitas. Mulheres cometem atos, assim, insanos depois disso, de passar por isso, porque não aguentam mais. É verdade. Não aguentam mais. Mas, olha, a gente tem papo há muito tempo na Raiada. Verdade. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu agradeço demais a sua vinda aqui. Sei que esse relato seu não é fácil pra você. Você sabe que pode contar comigo. Obrigada. Porque o que você passa, milhares de mulheres passaram. E eu poderia estar passando isso que você passou, só eu não passo. Porque a gente sabe bem como que as coisas são no Brasil, né? No Brasil, vale quem tem poder. Verdade. Né? É triste. Agora imagina a senhora lá da comunidade, se não tem seus filhos arrancados. Da hora. E ninguém nem vê. Ninguém nem vê. Ela não tem voz. Então eu te agradeço muito. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Eu queria fazer um agradecimento especial ao coletivo Mães da Luta. Porque é sensacional. Ajuda muita gente. Quem precisar, como é que fazem pra entrar em contato com as pessoas do coletivo? Através do Instagram. Arroba coletivos mães na luta. Podem chamar. Através do Instagram, gente. Arroba coletivos mães na luta. As mães que estejam passando por isso. Que estão nesse sofrimento. Nessa luta aí com o poder judiciário. Com medo de perder seus filhos. É muito importante trocar essas experiências com essas mães que estão lá. E aí vocês, inclusive, vão se fortalecer. Porque vão saber que existem histórias piores. Nossa. Do arco da velha. Do arco da velha. Difícil. E que recado que você deixa aí pra essas mulheres que sofrem como você está sofrendo? Nayara. Força. Fé. Determinação. E não desistam. Não desistam. De jeito nenhum. Vale a pena. Pelos nossos filhos. Vale a pena. Enquanto tiver ar com seus pulmões. Lutem pelos seus filhos. Quando você vai ver sua filha outra vez? Dia 14 de junho. Tô aqui ansiosa já. Semana que vem. E morim aí. Depois de três anos. Mas vale. Meu amor por ela. Vale. Vale muito a pena. Eu vou terminar isso aqui bastante emocionada. Porque eu sou mãe, né? Eu sei o que é isso que você está passando. Muito obrigada. Beijo, pessoal. E obrigada. Tchau. Tchau.